Tá sem trofe, pode ir. Eu tô subindo. Tem que ter um trofe na parte de baixo. Ah, tá de doze aqui, bem na borda. Finalizei o de doze. De doze tá na... tá no... Tira o colete do outro ali, tô de lado. Tá na direita, tá na direita. Tá pulando a janela. Tá subindo a escada. Tá atrás de mim. Reviveram quem? Quem reviveu? Ninguém reviveu? Não, reviveram o inimigo. Tinha um caído aí pro lado e pro dentro, em cima. Pera aí, galera. Tô ouvindo o passo, não sei se eu cheio aqui embaixo. Ó, tá. O cara correu por aqui, ó. Pela outra porta. Tá aqui embaixo. Entrou por baixo. Preparando explosivos. Tá na prisão, tá na prisão. Prisão? O que é isso? Preparando explosivos. Derrubei. Dentro da prisão eu derrubei. Gente, eu não tenho que ir na sala. Eu acho que é gatiada, é vingada ali. Prisão, prisão, pô. Aqui, ó. Não se preocupe, vai dar certo. Equipe eliminada. Tem um de spade. Mas tem um de spade. Tem outro aqui dentro. Eu tô sem arma. Tô colocando colete, hein. Tem alguém no radar? Tá lá, tá lá aqui dentro, bem aqui no laranja, ó. Tá bem no laranja, aqui em cima. Eles já tá na parte de cima. Eles já estão na parte de cima, é isso que eu tô falando. Vou botar com o ataque aqui em cima, hein. Vem, 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 Marcinho. Derrubei. Tem mais um, tem mais um. Vai dar certo. Eu tô sem munição, mano. Eles vão lutar para uma chance de colonização. Ai... Tem mais um ali? Tem. Tem. Tem aqui munição, aqui, ó. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Bora, os três, bora, os três. Preparando explosivos. Não tem ninguém, mano. Eram dois. Pra mim, da equipe, não tem nada, aquela hora. FA, como é que vocês estão? 140, 78. Deve ter, ó, tem no radar. Os caras estão ali. Reposicionados. Opa, atrás, atrás. Deu um janevemo. Eu rodei uma vez. Eu rodei uma vez. Boa, boa, PH. Tem mais? Tô tomando do galpão. Tô colocando o colete, hein. Boa noicinha. Tô na janela ali, ó. Boa noicinha. Tô na janela ali, ó. Tá com ataque... Não, ainda não, né? Três times, dez pessoas. Tão ali, ó. Tão no muro. Tão no muro. Ponto roxo. Ponto roxo tem nego. Pegar, tô que gostei, hein. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Já tô que saí. É. Derrubei a outra zona. Vamos pra zona segura. Já tô esperando eles aqui, já, hein. Tá, tá vindo lá da esquerda, hein. Ah, ali, galera. Lá na frente. Alguém. Derrubei. Tem, mas tem mais lá. Sentiu dos verdes, galera. Nossa, quase você. Verde? Tô rilando. Não tô vendo, cara. Falta quantos? Nós de dois, mano! Eles nunca tiveram. Ganhando. ... O cara ficou no gás. O cara ficou no gás. O cara ficou no gás, foi o que eu derrubei. Ah...